E um homem de 40 anos morreu e outro ficou ferido ontem em um acidente na rodovia a General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Dracena, na Nova Alta Paulista. Olha só como é que ficou o carro, completamente destruído, viu? Segundo a polícia rodoviária, a vítima que dirigia o veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. O motorista e o passageiro foram arremessados para fora do automóvel. O passageiro foi encaminhado para o pronto-socorro de Dracena com ferimentos graves.